Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sou Iris Bassos Eu me chamo Diego Chimenez Érica Co Eu sou Bruno Casemiro Meu nome é Felipe Teófilo Meu nome é Luísa Horta Eu sou Bianca Lua O meu nome é Fábio Campos Lipe Volpato E dublo o Izuku no anime, na série My Hero Academia O Izuku eu acho que é um personagem muito legal, muito especial Porque apesar dos obstáculos ele não desiste e procura sempre melhorar Ele sempre busca o melhor jeito de fazer as coisas Então é um personagem muito especial pra mim E é uma responsabilidade muito grande Sempre dá um nervosinho antes de fazer essas cenas Mas é um nervosinho bom Um nervosinho que traz energia Que traz vitalidade E traz alegria de estar fazendo aquilo Oi pessoal, eu sou o Silvio Giraldi Ator, dublador, diretor de dublagem E pra mim é uma honra estar aqui participando do My Hero Academia Com o personagem Rock Lock Pra mim é uma honra estar aqui Adoro dublar animes E principalmente quando é um personagem direcionado pra gente Acho muito legal E se o desgraçado do Tissac tá transformando o corpo da filha dele em balas e vendendo No off eu ganhei um pouquinho Quer que eu faça mais devagar? Então é isso aí, obrigado a todos os envolvidos Obrigado do Brasil Tamo junto Beijo Olá, tudo bom? Eu me chamo Fábio Lucindo Sou ator, dublador, diretor de dublagem E em My Hero Academia eu faço o Bakugou Achei o personagem um tanto estressado Um tanto nervoso Muito jovem pra estar nessa situação Mas entendo que seja talvez a graça dele Preciso conhecê-lo melhor pra sacar isso A gente vê tudo meio fragmentado Só vejo as partes dele Então preciso talvez acompanhar a série Pra entender melhor os motivos que levam a isso E grita muito Não sei se parece Parece mais comigo do que eu gostaria Na verdade Gostaria de ser mais tranquilo Mas às vezes eu me pego em modo Bakugou E tente dar uma segurada E por fim eu espero que vocês assistam A gente tá fazendo com muito cuidado Muito carinho Espero que isso se reflita No material que vocês vão receber Beleza? Abraço Fala meus amigos, tudo certo? Eu sou o Bruno Casimiro Eu sou ator, dublador E eu dei a voz pro Jiro Kirishima No My Hero Academia Cara, foi muito bacana Porque o Kirishima Ele é um personagem Que ele não é linear o tempo inteiro Ele demonstra muita emoção toda hora Então ele tá lá em cima Explodindo, bravo De repente ele tá triste lá embaixo É um desafio muito grande Você fazer várias emoções O tempo inteiro Com o mesmo personagem É muito bacana Depois de todo o treino pra melhorar Pode ser de todo o treino? Depois de todo o treino pra melhorar Minha individualidade Esse foi o maior nível de endurecimento Pra melhorar Pra melhorar A individualidade Pra melhorar a individualidade Tá Depois do treinamento intenso Pra melhorar a individualidade Esse foi o maior nível de enrijecimento Que eu Enrijecimento não, endurecimento, né? Que eu alcancei Tá, beleza Depois de todo o treino Pra melhorar a individualidade Esse foi o maior nível de endurecimento Que eu alcancei Red Riot Unbreakable Eu espero que vocês gostem De assistir a parada dublada Até porque a gente fez Com muito amor e carinho E eu espero que Quando vocês estejam assistindo Vocês se divirtam tanto Quanto a gente fez Na hora que tava gravando Demorou? Tamo junto Valeu É só isso Oi, eu sou a Maiara Stephanie Eu dou voz A personagem Eri De My Hero Academia Eu acho a Eri Uma personagem muito fofa Mas a história dela É bem triste Então Eu fiz o possível Pra transmitir Essa sensação Que a personagem passa Acho que ela tem Uma evolução maravilhosa E é uma personagem Que faz eu torcer por ela Muito Então Espero que vocês gostem E aproveitem Oi, gente Meu nome é Luísa Horta Eu sou a atriz e dubladora E eu faço a Uraraco Chaco Tá Desculpa Eu já tô surtando Porque de fato Mai Hero Academia Tá sendo das experiências Mais incríveis da vida Então Acho que O único jeito de resumir é Uaaaaa Basicamente é isso Ai, que coisa mais fofinha Por quê? Deco Tá na hora do jantar Deco O que você tava conversando Com o repórter? Eu sinto cheiro de carne A gente tá começando a gravar agora A quarta temporada E essa temporada tá incrível Tá cheia de novas aventuras Novos desafios E a Uraraca Eu sinto que ela tá com Mais experiência Ela tá mais madura Até porque eles já passaram Por várias coisas Nas temporadas anteriores E agora ela chegou No momento da residência Ela tá procurando uma residência Pra fazer fora da escola Então é um momento De muita tensão Novos vilões Talvez um crushzinho Sem spoilers Mas Tá sendo divertido demais E eu tô muito feliz E eu tô muito feliz E sou muito grata Por esse papel Fala galera Fala galera Aqui quem tá falando É o dublador Caio Guarnieri Beleza gente Eu faço parte do time De My Hero Academia E eu tô muito feliz Porque eu tô dando a voz Ao Mírio Togata Mírio Eu não sei não Mas agora eu tenho que Mírio Togatão Brincadeira É um personagem carismático Gente boa Eu me identifiquei muito com ele A história dele é muito bonita Onde o sonho da vida dele É salvar mais de um milhão de pessoas Ele tem um propósito de vida Sensacional Então eu tô muito feliz Por poder dar a minha voz A esse personagem Fiquem ligados My Hero Academia Valeu? Power! Bom O Shigaraki é um personagem Que eu já conheço Venho fazendo desde a primeira temporada Ele é um personagem Down É um personagem mais fechado Ele traz muito ar na voz Tecnicamente falando E é o estado de espírito dele Que traz pra essa interpretação Que eu tô dando pro personagem Ou seja É uma coisa mais sombria É um vilão que saboreia Que diz Que é Como um vilão tem que ser Onde eu aprendi Tem que ser assim um vilão E é assim que eu procuro fazer O mestre já tinha me mostrado Uma foto dele Ele é um que se chama Yakuza O jovem líder Do oito preceitos da morte My Hero Academia É uma série que tá sendo Dirigida Traduzida Supervisionada Produzida Com muito carinho Oi gente Eu sou a Bianca Lua Eu dublei a Kendall Em My Hero Academia E eu amei Amei dublar a Kendall A Kendall tem características Muito interessantes Uma delas é que Ela é super simpática Outra é o lado guerreira dela Que é muito forte É muito gostoso de fazer É intenso Você entra na cena de luta Enfim Aquilo dá um calor Pra dublar Que é incrível Uma característica bem curiosa É que ela tem as mãos grandes Assim como as minhas Isso é muito legal né O processo foi bem interessante Porque parte dele A gente gravou em estúdio Com texto na tela E não mais nos papéis Como a gente tava acostumado Já foi bem diferente Outra coisa É que por conta do isolamento social Algumas cenas a gente gravou Em estrutura de home studio Remotamente E por causa disso Eu tenho certeza Que os meus vizinhos Acham que eu sou louca Por conta das cenas de luta E vai lá E batalha Mas não tem problema O que importa É que o resultado Tenha ficado bom E que vocês gostem Beleza? Beijo, tchau Oi, tudo bem? Meu nome é Felipe Teófilo Eu dublo o Odiro E primeiro foi um Baita presente Que o Fábio me deu Pra com... É... Pra com... Peraí Deixa eu falar de novo E aí, residentes Vocês tão indo pra aula, né? Calma, relaxa Pode deixar que a gente cuida do festival O Odiro, ele é um cara que... A individualidade dele não é muito... Digamos, especial Porque ele só tem um rabo Então ele é um cara que... Ele luta muito Ele batalha o dobro Pra conseguir alcançar os objetivos dele Ele é sempre calmo, sereno Muitas vezes eu falo Caramba, Odiro Que lição você tá me dando Eu gosto muito E de verdade Assistam o My Hero dublado Vocês não vão se arrepender Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri